No começo é assim galera, a gente traz as compras tudo na moto, troca mesmo, como a gente pode ver, fizemos uma compra de pneu, a gente sempre faz na moto mesmo, em busca, no começo é uma oficina menor, nosso sonho, claro, nossa meta é começar a comprar uma pra frente 300, 400 mil de pancadas, seria um sonho galera, mas no começo é assim mesmo, a gente compra cada compra e a gente traz uma quantidade de peças, uma quantidade de ferramenta, devagarzinho a gente vai construindo a nossa oficina, as e os motos no youtube, nossa suzuquinha lá em cima, e é isso galera, hashtag empreendedorismo, desistir jamais, sempre alcançar cada vez um degrau maior, e rumo ao futuro galera, E é isso galera, a gente entrega, uma quantidade de pneu aí, para a nossa oficina, não arranha uma moto, a gente bota o protetor aqui para a revista, é isso aí, devagarzinho a gente chega lá, a gente mostra, o céu é o limite, Só acredito que vai galera, o maior youtube da autoridade